Flores da Cunha celebra 97 anos de emancipação política, alimento essencial na vida de muita gente. Hoje é dia de aprender a fazer pão. O AF Notícias começa em instantes. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Florenci. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. Olá, sexta-feira, 14 de maio. Na próxima semana, Flores da Cunha estará completando 97 anos de emancipação política. Com isso, uma série de atividades estão sendo elaboradas. O Bernardo Barcelos está com a diretora do Departamento de Cultura, Nata Franciscone, e nos traz mais informações. É isso mesmo, Gabriela. Estamos aqui na frente da Casa de Cultura Flávio Luiz Ferrarini pra falar com a Nata Franciscone e entender tudo o que vai acontecer na próxima semana. Vamos lá, então. Nata, eu começo te perguntando o seguinte. Pra celebrar esses 97 anos, então, um conceito bacana foi preparado? A gente tá olhando pra Flores da Cunha, nesses 97 anos, com um olhar para os novos horizontes. Esse é o conceito desta semana do município, que vai buscar trazer pras pessoas a história, não de hoje para o passado, mas incluindo hoje e o futuro. A programação pretende trazer histórias de pessoas da comunidade. Preparamos um vídeo bastante afetivo, quem sabe emotivo, esperamos que profundo, pra que as pessoas ouçam e acompanhem histórias de pessoas moradoras da nossa comunidade. Não temos atores, são todas pessoas da comunidade participando desse vídeo comemorativo aos 97 anos. Além disso, a gente trabalhou essencialmente uma programação online, pra que as pessoas possam aproveitar, acompanhar, conhecer alguns fatos, conhecer pessoas da nossa comunidade, sem que precisem se preocupar com a aglomeração, com os cuidados, enfim, desse momento tão relevante que a gente tá vivendo na questão da saúde. É importante se cuidar, com certeza. Nata, agora eu quero deixar espaço também pra te fazer um convite, e falar pras pessoas onde elas podem acompanhar e saber tudo que vai estar acontecendo na próxima semana. Diariamente nas redes sociais do Departamento de Cultura, que é Cultura em Flores, no YouTube, Facebook e Instagram, vai estar sendo divulgada a programação atualizada, as coisas que vão, os produtos, digamos assim, que a gente vai entregar pra comunidade a cada dia, entre os dias 14. Hoje a gente já tem uma surpresa no ar aí, pra quem tiver ligado. Então, a partir de domingo, a veiculação do vídeo, comemorativo aos 97 anos, e na segunda, propriamente dito, o primeiro dia da Semana do Município, e nos que seguem, a cada dia, então, uma nova informação nas redes sociais. Cultura em Flores, nas redes sociais da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Turismo, fiquem à vontade pra assistir, compartilhar, convidar seus amigos pra assistir também. Muito bem, obrigado pelas informações, Nata. É isso, uma semana realmente recheada e com muitas atrações. Volto contigo, Gabriela, no estúdio, Bernardo Barcelos, para o UF Notícias. Obrigada, Bernardo. E agora, vamos falar de vacinação. As pessoas de 67 anos ou mais, que receberam a primeira dose da vacina Coronavac no dia 30 de março, poderão fazer a segunda dose neste sábado, das 8 às 9 horas da manhã. O formato é aquele mesmo de sempre, o drive-thru no estacionamento atrás da Prefeitura, acessando pela rua Borges de Medeiros. Mas, como o município não recebeu doses suficientes da Coronavac, a população de 65 e 66 anos, que consta na carteirinha a segunda dose para os dias 20 e 24 de abril, devem aguardar a chegada de um novo lote de vacinas. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Música Odontologia Paviani, agora em Flores da Cunha, em ambiente amplo e moderno, planejado para o seu conforto. Avenida Vindima, número 247, próximo à sede do Grupo de Escoteiros, no Parque da Vindima. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florense. Voltamos! E agora é hora de falar de culinária. O pão é um alimento milenar que segue de geração para geração na mesa de muita gente. Nossa equipe de reportagem começou cedinho para te mostrar como fazer um pão regado a muito carinho. E amor, confira! Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina... Sexta-feira é dia de receita no F Notícias. Hoje, nós estamos aqui na Capela Medianeira. Agora, são 6h45 da manhã. Lá fora, faz um frio de 5 graus. Mas aqui dentro, não tem espaço para o frio. Olha que delícia esse fogão a lenha. E nós vamos te ensinar a preparar hoje uma receita de pão, que passa de geração em geração com a dona Juliana. Vamos lá? Para iniciar a receita do pão, vamos aos ingredientes. Conta para a gente, dona Juliana, o que vamos precisar. Seria 10 colheres de banha, 10 de açúcar, 1 de sal. Isso aí, é 10 xícaros de água. Sem esquecer, é claro, de 5 colheres de fermento. Aí, é só unir os ingredientes, esperar de 2 a 3 minutos e acrescentar a água. Por que colocava assim, em cima da cadeira, então? E não em cima da mesa? Por causa que eu faço mais força. Se eu em cima da mesa é mais alta, eu tenho menos força. Olha só, gente, o pão segue sendo preparado. A gente sabe que hoje em dia tem muita tecnologia na hora de preparar uma receita, não é? Mas a dona Juliana está utilizando a sovadeira. E eu acredito ser um diferencial no preparo do pão. Quando com a massa começa a ficar bem lisinha, fazer bolo e ela tá pronta. Depois de sovar, é hora de cortar a massa e dar vida ao formato do pão. O próximo passo, a dona Juliana conta pra vocês. Música Agora já amassamos, eu boto um pouquinho perto do fogo pra ele crescer mais ligeiro e depois vai pro fogo. Eu boto daquele jeito, nesse dia é feriado, não precisa pagar. Pra não dizer que eu não falei da fantasia, que é carinho, que é o pensamento popular. Me conta um pouquinho da história. Da onde que vem essa receita do pão? Onde que tudo isso surgiu? Isso surgiu desde a minha mãe. Ela fazia o pão, daí eu aprendi dela e continuei indo pra frente, sempre fazendo pão. E a ideia é passar pras suas filhas agora? Sim. A minha ideia agora seria de passar pra elas, que elas aprendessem a fazer o pão, que elas aprendessem a esquentar o forno, se cozinhar. E ir pra frente ainda, com a mesma receita da minha mãe. Então, gente, pãozinho pronto. Vocês me desculpem, agora é aquele momento que eu faço vontade pra vocês. Vou até tirar a minha máscara aqui e vamos experimentar esse pão, então, né? Com licença, dona Juliana, vou cortar um pedacinho aqui. E vamos experimentar, então. Com certeza, uma delícia, né? A gente não tem nem dúvidas. Vamos lá, então. Aquele gostinho de casa, muito amor. Parabéns. Obrigada. Acho que valeu a pena acordar cedo e saborear esse café da manhã, né? Essa edição do UF Notícias vai ficando por aqui. Você pode seguir se informando pelo Facebook, Instagram e YouTube do Oflorense. OFTV. A gente fala, ouve e se vê aqui. Bom final de semana. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Florense. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família.